Por que tu fez isso? Por que tu fez isso? Tu fez? Tu fez? Vou te botando com força até fazer você gozar Não, que musiquinho, ai Ficou solteira, né? Agora vem me procurar, tá me querendo, né? Dá um tempo pra mim pensar Pensando bem, eu vou te soar Pensando bem, eu vou te soar Vou te botando com força até fazer você gozar Vou te botando com força até fazer você gozar Vou te botando com força até fazer você gozar Vou te botando com força até fazer você gozar Vou te botando com força até fazer você gozar Vou te botando com força até fazer você gozar Vou te botando com força até fazer você gozar Que musiquinho, ai Dá um tempo pra mim pensar Dá um tempo pra mim pensar Vou te botar com força até fazer você gozar Vou te botar com força até fazer você gozar